Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramenta. Mas primeiro, eu já peço a você que não é inscrito que se inscreva, assim incentiva a postar novos vídeos. E vocês que estão se inscrevendo, muito obrigado, são vídeos variados toda semana. Sem mais agradecimentos e delongas, vamos para o vídeo. Recentemente eu postei um vídeo mostrando como que eu entrei nesse mundo automotivo, em relação a mecânica. Eu mesmo fazendo minhas próprias manutenções e fazendo manutenções para fora. Então, para você conseguir fazer suas manutenções com êxito e com um Q de profissionalidade, deixando o carro mais tinino, você precisa de algumas ferramentas. E hoje a questão, eu vou mostrar para vocês uma belíssima ferramenta que me auxilia bastante. Nas horas, de onde você precisa de um torque específico. Vamos supor que você vai abrir ali o motor, vai fazer uma manutenção em pistão, alguma coisa nesse sentido. Então, você precisa de, principalmente ali, em alguns parafusos em específico, precisamos de um torque exato. Para que não danifique a peça. Tanto quanto o bloco ali, aonde que temos parafusos, peças aí, talvez de alumínio, etc. Que não sustentam tanto torque, só o preciso. Lembrando também que existe o torque correto até para roda. Para você encaixar a roda ali, no lugar correto, tudo bonitinho, mas o torque faz toda a diferença. Afinal de contas, se você não exercer um torque preciso, há a possibilidade de espanar e aí desprender aos poucos. Há a possibilidade também, se for um torque mais frouxo, e acabar ficando frouxo e solto. Então, para isso, como que colocamos exatamente os torques específicos em cada parte. Eu falo em questão ali, principalmente ali, quando você mexe na clara de motor, vai fazer uma descontaminação de óleo velho, né? Ali no motor, então talvez você tenha que abrir realmente o motor. Eu falo em questão de roda, falo em questão de tudo. Para isso, eu vou falar sobre... Torquímetro de estalo 1,6. E esse aqui é 12,7 milímetros. Esse aqui é bem interessante. E é depois de dois anos e meio, o que aconteceu com essa ferramenta? Será se eu utilizei e fiz bastante manutenção? Será se perdeu a precisão essa ferramenta? Bom, vamos ver. Existem diversas ferramentas como essa. E eu tenho um vídeo que mostra exatamente todas as ferramentas Torquímetro. E é bem interessante. Existem caríssimas. Mas hoje em dia o mercado mudou um pouco. Com algumas tecnologias e outras coisas também, o Torquímetro acaba de ficar mais em conta há algum tempo. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu fiz um vídeo também falando como que se utiliza esta ferramenta. Então vamos olhar alguns detalhes. Como que anda a caixa? A caixa, visivelmente, a gente já vê alguns pontos de graxa. Não tem como. Você vai acabar surgindo de graxa, mesmo que eu tente manter o mais limpo possível. Sobre que as presilhas continuam intactas. No entanto, aqui nas laterais eu já vejo algum indício de querer partir. Igual eu digo nos meus vídeos, o importante de uma caixa é essa parte traseira aqui, talvez. Se ela fosse de uma maneira não só de plástico. Porque o plástico é igual ferro. Se você ficar dobrando ele para um lado e para o outro, ele vai acabar se partindo. Então vamos para a ferramenta. Sim, eu guardo ela tudo em perfeito. Aqui temos uma manzolzinha sujinha. E ela é dessa forma aqui. Ela vem na caixinha. Vemos aqui o extensor. O extensor, ele está um pouco arranhado. Afinal de contas, são dois anos e meio e eu utilizo bastante. Aqui está show de bola. Vejo, não, está tudo tranquilo. Muito bom. Aqui temos uma adaptadora. O adaptador está show de bola. E o alumínio, mesmo um pouco manchadinho, pouquíssimo. O alumínio, não, desculpa. O cromo continua intacto. Show de bola. Esse aqui é vanadio. Então, auxilia bastante. A caixa é bem legal que ela já deixa alguns... Algumas conversões aqui, para que você não erre, caso você perder o manual ou alguma coisa. Então, para quando você quiser colocar um torque preciso e fazer a conversão de quilos para Newton e etc. É bem interessante, bem daorinha. Bom, é legal estar suja, né? A gente precisa estar suja. E, na minha opinião, essa é a minha opinião. Quando a gente tem uma ferramenta, é como se fosse carro. A gente tem que manter limpo para manter conservado. Não que você tenha que ficar limpando toda hora. Mas, volta e meia, é bom dar uma limpeza para ficar tudo bem legal. Então, eu guardo ela no plástico, mesmo no original. Então, aqui temos o torquímetro. O famoso torquímetro. Bom, eu poderia falar como que se faz a conversão tranquilo, explicando passo a passo. Mas, hoje não. Hoje eu vou mostrar como que ele anda, né? E o que ele me proporciona? Será que ele deu algum defeito? A precisão dele está correta? É, vamos ver isso aí. Aqui temos o belíssimo torquímetro. Aude aqui, algum indício pequeno de ferrujo, alguma coisa. Mas, bem pouquinho. Então, aqui ele tem um reverso. Que você tanto vai para a direita como para a esquerda. Lembrando que, para você ter uma ferramenta dessa aqui, Você vai precisar de uma chave que atraca para te auxiliar. Ou utilizar outro tipo de chave. Esse aqui é para os finalmente. Para que você exerça o torque correto no parafuso, na porca, ou o que seja. Esse aqui não é para você ficar manuseando ele para um trabalho contínuo, né? Chegar e começar a apertar um parafuso. Tá, tá, tá. Não, esse aqui é só depois que você mais ou menos apertou o parafuso, Com outra ferramenta que seja. E depois aqui, regulando nessa parte inferior aqui, Colocando o torque preciso sobre o parafuso. Afinal de contas, para automotores, temos que ter cautela. Para que dure muito mais. E o serviço seja um serviço de qualidade. Então, para esse sentido, esse aqui é só nos finalmente. Então, percebemos que ela tem alguns arranhões, né? Não vai ter jeito, mas poucos. E é bem daorinha. Lembrando também sobre essa ferramenta aqui. Sobre se o torque dela está preciso e eficaz. Sim, porque há uma maneira correta de guardar essa ferramenta. Bom, se eu não me engano, não é o meu caso. Mas você tem que fazer uma verificação na mola dela a cada dois anos. Se eu não me engano. Eu posso estar enganado. Mas, de qualquer forma, eu não fiz. Por que, Paulino? E também já medi, também. Já peguei um torquímetro digital novo. E aí, eu fiz o torque preciso, como indica aqui, na época. E aí, eu fiz. Na época, é que eu digo assim, no momento. E aí, eu fiz o torque. Deu o estralo. Porque esse aqui é um torquímetro de estalo. Deu o estalo. Peguei o digital. Fiz a diferença. E também deu o apito. Ou seja, está mesmo. Paulino, mas se tem que fazer a manutenção, como que está ainda tranquilo? É porque, na hora quando a gente terminou de usar. Vou falar aqui um pouco antes sobre isso aqui. É o seguinte. O torquímetro, ele coloca exatamente o torque perfeito para cada parafuso. O que tem que ser? Para você conseguir os números do torque. É bom que você ache um catálogo sobre o seu veículo. Ou sobre o veículo desejado. Então, você vai na internet. Então, você quer os Newton. De um determinado carro. Ou torque dos parafusos. Então, você coloca lá. Carro X. Do ano X. Modelo X, etc. Toda sequência. Então, catálogo de torque. Aí, vai aparecer lá para você. E você vai saber qual que é o torque correto para cada parafuso. Então, só que essa aqui eu já mostrei diversas. Já mostrei em vídeo. E aqui, é o seguinte. Essa aqui é sobre estalo. Então, quando ela atingir o torque correto, ela vai dar uns estralos. Vai dar um estralo mais alto. Essa aqui é só girando a cataquinha. Mas, vai dar um estralo mais alto. Mostrando que chegou no limite. E aqui, ele é o torque correto. Lembrando que eu tenho um vídeo falando sobre as conversões. Mas, como que ela continua boa até hoje e não precisou de manutenção? Bom, o que acontece? Quando a gente utiliza uma ferramenta dessa, é de grande importância que quando vai guardar ela, afrouxe para não sobrecarregar. Então, você afrouxa, deixa ela bem livre aqui, né? Porque, quando você está colocando as medidas aqui, você acaba, mesmo que você regule aqui atrás, você acaba estressando a mola. Então, você acaba como se fosse, se você for guardar ela apertada, você está aguardando, utilizando ela. Então, quando você guarda ela frouxa, você é como se fosse um botão de desliga. Então, ela fica tranquilinha lá dentro e é show de bola. Lembrando também que eu tenho auxílio de outras ferramentas para depois usar essa. Então, quando eu começo a apertar o prafuso, né? Logo no início, quando ele está meio frouxo, eu utilizo outra ferramenta. Aí, depois, quando eu sentir uma certa resistência, aí sim, uma certa resistência que eu sei que após dessa resistência vai ser o limite, mais ou menos, aí que eu utilizo o torquímetro. E aí, ele fica intacto e a vida útil dele dura muito mais. Então, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Então, esse torquímetro é bem interessante. Eu continuo fazendo manutenção para mim e para fora. E até hoje, eu utilizo o mesmo. Lembrando também que eu tenho outros vídeos bem interessantes sobre torquímetro. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! 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 Fui!